A CIDADE NO BRASIL É com muita alegria que nós todos recebemos vocês aqui O Mês Espírita sempre traz um assunto mais marcante Referente ao Espiritismo E esse ano, nada mais marcante do que o aniversário de 50 anos da nossa casa E para marcar bem esses 50 anos Que só acontece com 50 anos Nós vamos trazer notícias De como a casa espírita é preparada no plano espiritual Nós temos hoje Teresinha Esguma O Sr. João Guilho E o Sr. José Gomes Que vão nos explicar um pouco sobre isso A Teresinha vai nos dar as informações Dos preparativos iniciais Lá da espiritualidade Como que as pessoas Ainda na erraticidade Se reúnem Para essa tarefa Depois o Sr. João Grilo vai nos dar Algumas informações a respeito Do embrião Casa Ismael E o Sr. Gomes vai dar continuidade Vai trazer as informações Dos fundadores Dos primeiros locais Onde a casa Se estabeleceu fisicamente No plano terreno Até os dias de hoje Então é Muito importante Para todos nós Temos a consciência De como se forma Uma casa espírita Não é apenas A reunião De uma Duas Ou três pessoas É algo mais Existem compromissos E esses compromissos Nós vamos Tratar hoje É assim que Para iniciarmos Nós Fechamos os olhos Por alguns momentos Buscamos Aquela conexão Com os irmãos espirituais Aqui presentes Rogamos a eles Compar a sustentação Para os nossos companheiros Que aqui estarão Nos trazendo informações Tão preciosas Agradecemos Ao nosso Mestre Amado Jesus Por todo o seu ensinamento Pela luz guia que é Em nossas vidas Agradecemos a Deus Pai Criador Pelo dom Da vida Pela oportunidade Pela oportunidade De estarmos Todos aqui Neste momento E é assim Irmanados Nesses sentimentos De paz De amor De união E muita harmonia Nós dizemos Pai nosso dos céus Santo é teu nome Venha a nós hoje O teu reino De amor E de esperança Dá-nos hoje Nossa parte De pão Perdoa Senhor As nossas culpas Na medida Em que perdoamos Aqueles Que nos ofendem Não nos deixes Pai Cairmos Em tentações E livra-nos Do mal Resgatando-nos Para o bem eterno Porque teu É o poder A glória E o reino Na eternidade Assim Damos por iniciado O que é espírita E convidamos A nossa companheira Terezinha Para que Venha até nós Prazer A nossa Pai Hoje nós somos Temos 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 Nós fomos buscar toda essa palestra que a gente vai fazer. Essa conversa que a gente vai fazer foi tirada do livro de Emissões Espirituais do Centro Espírita, da Elisferiçova, que vocês conhecem, pela TV aqui em Janeiro, dando uma palestra para nós a respeito sobre mediunidade e sobre obsessão também. Então, além desse livro, a gente também descobriu os programas de obsessão, do Dival, descoberto pelo Dival, pelo Espírito de Manoel, pelo menos, e vai dar essa obsessão também, que fala bastante a respeito da fundação de um centro espírita. Então, dentro do livro de Emissões Espirituais do Centro Espírita, o Sr. de Schubert nos fala que o Centro Espírita é muito mais que uma casa física, que lhe serve de sede, transcende as paredes aos músicos secundam e ao técnico próprio. Ou seja, a nossa casa, aquela casa que nós vemos com os nossos olhos carnais, ela é muito maior do que isso. Essa sala onde nós estamos aqui reunidos, conversando com a TV se bate-papo, as salas de reuniões mediúnicas onde estão acontecendo as assistências espirituais, elas não estão restritas a essas paredes, ou as paredes que se fundam, mas ela é muito maior. Há médios e dentes, né, que nos relatam as suas experiências de visões do plano espiritual durante uma reunião mediúnica, de um tratamento mediúnico, onde eles relatam que a sala se espante muito mais, um número muito grande de trabalhadores do plano espiritual, e principalmente muitos espíritos são trazidos para tratamento, colocados aparelhagens especiais que a gente não conhece, que é trazido tudo para o quê? Para dar assistência às pessoas que buscam a casa espírita. Em verdade, o estilo espírita é um complexo espiritual, ou seja, né, nós trabalhamos, nós encanados em sintonia, em conjunto com aquele espiritual. Então, a gente vem aqui na casa durante duas horas, duas horas e meia, abrimos o cantão, todo mundo entra, quando termina a gente fecha. A gente, esse é o nosso espaço de tempo, de nós encanados, que trabalhamos na casa onde estudamos. Mas a espiritualidade, ela ocupa dentro da casa 24 horas por dia. Por isso que nas nossas aulas, quando a gente faz as aulas, nos últimos aulas do quarto ano, a gente sempre convida a questão de se você entra numa casa espírita, respeite por essa casa, porque a atividade espiritual é interrumpida. Nós encanados temos uma hora de começar e uma hora para encerrar. Mas a espiritualidade, não. Ela está atuando 24 horas. Então, se trabalha, né, as possibilidades, a dos encanados e a dos espíritos desencanados. Quando eu penso em projetar uma casa espírita, ela já está edificada na espiritualidade, nos informa também em sua ensura, né? Então, tudo aquilo que você pensa que vai idealizar, a gente acredita que a gente está idealizando naquele momento, mas, na verdade, quando a gente vai ver os slides um pouquinho mais pra frente, tudo isso já foi planejado no espiritual. Não existe acaso, né? Não existe falta de planejamento. Nós podemos fazer as nossas trabalhadas, mas no espiritual não existe acaso. Tudo é planejado. E os homicestes espirituais, eles são realmente fundados muito antes, por exemplo, da nossa casa ter sido fundada. O Sr. João vai falar a respeito disso numa mensagem que ele recebeu no primeiro dia de uma reunião aqui dentro dessa casa. Então, os homicestes espirituais são levantados, vinham, servidos de modelo para a obra que se pretende de ficar com o interino. De que forma, né? Nós fomos feitos. No livro Obsessante e Obsessante tem informação de que o índice Passanufo, o Manoel Flomeno, que é um espírito que contava a história desse processo obsessivo, ele relata, né? Que ele estava lá visitando o Hospital Esperança, todo mundo conhece, né? Aquele hospital que, de repente, nós vamos, né? Quando desencarnamos também, para fazer nosso tratamentozinho, né? Porque não tivemos a usar muito bem a oportunidade da encarnação. E ele visitando o Hospital Esperança, visitando o seu jardim, quando ele se preparou, né? Um prédio que está escrito, né? Ele encandava no caderno. Ele se surpreendeu. Porque esse candado de Allan Kardec é a mesma escola, né? Que o índice Passanufo fundou na cidade de Sacramento, no estado de Minas Gerais. E o próprio Ulisses, antes de ser essa personalidade o índice Passanufo, ele, enquanto espírito, já havia fundado essa escola no plano espiritual. Aí ele acabou em 1880 e ele criou a escola Allan Kardec. Quem conhece esse colégio sabe que a pedagogia lá é voltada para a doutrina esquerda. Então, esse prédio, né? Que vocês estão vendo aí, o colégio Allan Kardec, é o prédio que começava com a mente. Tem o seu jardim, estudando, permitindo um pouco da estrutura, no tempo de ouvir discussão de um mundo, ele dava aula com as crianças, se empregava na liberdade, mas a liberdade com responsabilidade, porque tinha aula com as crianças no jardim. tudo o modelo, né? Que ele mesmo criou na espiritualidade e que ele transformou em matéria tangível, aqui no plano físico. Então, você vê que, não apenas no centro espírita, mas toda a obra séria voltada para o bem, ela sempre tem um planejamento antes no plano espiritual. O projeto na espiritualidade, de uma casa espírita. Diz também, né? Seu lixo, mas o descrito de pessoas espirituais de uma casa espírita, de um ser espírita, que os planos iniciais para a fundação do centro ocorrem na espiritualidade com presidência de muitos anos, né? Não ocorrem de um momento para o outro, mas é começado durante muitos anos, quando a equipe espiritual assume a responsabilidade oriental de assessorar as futuras atividades que elas serão desenvolvidas. E o mais importante, que esse grupo de espíritos que se reúne e que querem realmente fundar uma casa espírita, convidam a quem? Aqueles espíritos que estão em processo de aprendizado lá, que tem como tarefa reencarnar para ressarcir as suas dificuldades, os seus débitos, etc. Somos nós, né, gente? Alguém tem dúvida que não sejamos nós. E é feito, então, em sintonia com essas pessoas que vão ser convidadas para fundar essa casa espírita no plano terreno. De que forma que eles vêm? Eles vão buscar nossas fichas cárnicas. Não é acaso também que eles escolhem as pessoas e convidam. Eles não obrigam nomes, mas um convite. Vão lá pesquisar as fichas cárnicas, que é uma pessoa que é ideal, né? Tem essas qualidades que dá para, de repente, ir à frente de uma obra como essa, que tem muita responsabilidade. Tem os seus débitos também que, de repente, trabalhando dentro de uma casa espírita, com todas as situações, poderá ser assim. E também a gente sabe que uma casa espírita é um local onde nós, enquanto espírito, estamos desenvolvendo o nosso espírito enquanto espírito e o nosso que somos. Então, isso é feito em sintonia com aqueles que estão à frente da obra, no material, e convites são feitos. Jamais nós somos obrigados, né? Mas são convites feitos quando são peduleados e projetados para o futuro muito importantes. Existem programações que antecedem a nossa reencarnação feita pelos nossos pintores e aceita como as. as. Por isso, quando a gente ouve, né? O Apoio Cláudio Cláudio, eu não quero de intimidade, pelo amor de Deus, se tivesse uma coisa de mim, né? Ter algum passe, né? Porque como a gente ouve, eu não quero isso, eu não quero trabalhar. Mas esqueceu, né? Que lá no plano espiritual, eu implorou até para ter essa faculdade como um instrumento, né? Uma ferramenta para melhorar o seu próprio espírito, né? Que através da mediunidade muito bem educada, muito bem disciplinada, traz grandes benefícios, não só as pessoas que são beneficiadas da sua entidade, mas principalmente para si mesmo. Então, assim, toda a programação nossa, todos os pontos principais, são planejados no mundo espiritual, junto com os nossos pintores. Ser médico, trabalhar numa casa espírita, também não é por acaso. Eu não passei em frente a um porcento espírita, mas eu gostei, pensei, nossa, o Sr. Gomes está lá na porta, olha que simpático que ele é. Né, Sr. Gomes? Dá um sorriso, né? Por favor. Aí eu vi o Sr. Gomes e falei assim, vou entrar aqui, gostei, simpatizei com ele, vou entrar. Não é assim, né? A gente sabe que existem afinidades, por isso que muitas vezes as pessoas saem da casa, não vão em outras casas, não se adequam com aquela casa, não se sentem comportados, não se sentem na sua casa. Aí, o Sr. Gomes e o Sr. Gomes, ele falou assim, aqui é uma casa, por conta desse compromisso, dessa afinidade que nós temos, todos nós, dentro dessa casa. Claro que tem os seus desafetos também, né? E isso a gente não pode negar, mas faz parte do processo de evolução nosso, do crescimento nosso. E aí, para corroborar essa informação, nós temos, nós conhecemos o Sadeu, que ele foi no Acaso do Caminho, não sei se todos o conhecem ou não, mas ele nos relatou, acerca de uns dois, três meses atrás, que ele começou a ter revelações, né? Até porque ele vai começar a psicografar, revelações de como foi o processo da construção da Casa do Caminho. E ele nos relatou que ele teve informação que a Casa do Caminho foi começada a ser planejada no mundo espiritual por volta do ano de 1600. e que ele mesmo, né, no mundo espiritual, ele ficou durante 300 anos sendo tratado, fazendo tratamentos, suicídios, e fazendo as suas escolinhas aí no mundo espiritual pra poder encanar, 300 anos pra poder encanar e poder fundar esse compromisso que ele tinha com a construção da Casa do Caminho, aí é uma visão interna da Casa do Caminho, e essa casinha, essa casinha aqui, foi onde começou a Casa do Caminho. Ele, jovem, ainda recolheu dois paralíticos, e ele cuidava desses dois paralíticos. Aí, quem sabe, a gente se espalha, aí depois se transformou em três, quatro, junto com os amigos, a partir de lá, pra ter um lugar maior pra acolher aquelas pessoas, e hoje, a Casa do Caminho, é esse grande hospital que nós vemos aí, né, essa fachada da entrada principal da Casa do Caminho, com hospital de referência em Araxá, e ele não é médico, né, ele é um médico de cura. Nós temos também a informação no livro Painéis da Obsessão, que apesar de não falar, né, diretamente, que se trata da Nação do Caminho, mas quem conhece a história de Paulo, a história da Nação do Caminho, e lê esse livro, que tem essas páginas, esse capítulo que trata o assunto, a gente, com certeza, a gente, é, coloca, começando realmente, falando da Casa do Caminho, da Nação do Caminho. Nação do Caminho, ela foi planejada, segundo esse livro, assim menos antes da reencarnação do próprio Tivaldo, que é o último idealizador do Nilson, né, o Nilson tá aqui, né, do Tivaldo, e a mentora, que é a Joan de Angeles, que é uma mansão bíblica, não é nem uma casa, quem conhece também, lá tem, desde que, departamentos médicos, né, com as pessoas para a comunidade, tá funcada dentro de uma favela, um local muito pobre, e tem escola, tem empresário, tem biblioteca, tem escola de primeiro até o segundo grau, ensino médio, e tem outras atividades, tem um lugar para os idosos, então é uma verdadeira mansão, uma verdadeira colônia, né, onde todos os departamentos estão ali perto, tem uma gráfica, tem padaria, tem um monte de coisa ali dentro, então é uma obra gigantesca, que levou cilindros também, para ser realizada, e ser depois, com a reencarnação do Tivaldo, que poderíamos ser colocada em prática, aqui no plano terreno. E o importante, né, que o senhor Iixo, a gente nos fala também nesse livro, que o projeto de construção de um centro espírita, por mais que os encarnados são beneficiados, os mais beneficiados são os encarnados, nós, somos nós, porque, dentro de um centro espírita, a gente tem a primeira oportunidade de conhecer uma doutrina, que é a libertadora, né, nós sabemos de onde, ó, o Sérgio está dormindo, estou... Ele está libertado. Ele está libertado. Então, assim, o senhor como se lembra de dormir agora? Ele está na frente, né? Ele está na frente, né? Então, o ser espírita, essencialmente, benéfico para nós, encarnados, porque todos nós sabemos que nós não fomos, assim, espíritos muito, certinhos, nas nossas vidas passadas. A gente tem uma folha, mais ou menos, longa, né? E é, o ser espírita nos dá a oportunidade, primeiro, de conhecer uma doutrina que é libertadora, né? Explica de onde viemos, para onde estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, nos faz conhecer, com profundidade, as leis naturais das leis divinas, e nos dá a oportunidade desse conhecimento, também, de trabalhar, de trabalhar. A gente costuma dizer que a gente não compra amor, a gente compra tolerância, a paciência, principalmente, com minha língua de gato, eu tenho que exercitar em algum lugar, tenho que exercitar dentro da casa espírita. Se lá fora é difícil, né? Então, eu preciso, pelo menos, um local, onde eu tenho toda uma estrutura espiritual, que me ajuda a realmente, a exercitar as culturas ensinadas pelo Cristo. Então, nós somos os maiores beneficiados, né? Para a minha construção de uma casa espírita. A gente já está, Já estou? Tem que correr mais? A escolha do mentor de uma casa. Como se dá, né? Na nossa casa, há 100 espíritos de uma época, né? O Sr. João também vai falar, acho que disse como é que surgiu o nome de Israel. Então, normalmente, né? A escolha do mentor, que dá uma casa, reflete uma unidade do espírito com aqueles espíritos, tanto como espiritual, e com aqueles que vão vir encarnar. E ele é uma pessoa que se destacou, né? Na sua vivência terrena, pelos seus feitos, testemunhos, deixando uma folha de trabalho aí, na obra do bem, na obra do amor ao próximo. E é uma homenagem que a gente faz também ao perfeitor espiritual, mas uma homenagem que sela, e até mesmo consolida, uma realidade que a gente tem como mentor da casa. Não é por acaso que ele acaba se encontrando também o mentor, aquele que bela pela casa. Existem casas que não têm o nome, né? São Espírito Ismael, mas casa, caminho, verdade e vida. Mas, dentro disso, eles estão sempre com uma assistência na espiritualidade. Toda casa que se presta à divulgação do Espiritismo, e principalmente à prática do Evangelho de Cristo, pela prática da caridade, até porque nós temos como uma central, né? Fora da caridade, uma salvação, nós temos aí que o Espiritual Superior comandando todas as suas atividades. Independente de ter o nome de um Espírito conhecido ou não, mas a espiritualidade vai ser presente desde que seja uma casa séria. Objetivos de uma casa. Então, a gente sabe que o objetivo da casa espírita é realmente fazer a divulgação da doutrina espírita, no primeiro lugar, né? E, principalmente, também, de considerar a oportunidade com a justiça de trabalhar e de exercitar o Evangelho de Cristo. E a gente foi buscar no livro Tramas da Obsessão, do capítulo 21, que o autor espiritual ali narra a fundação de uma casa espírita, para profissional a abertura dessa casa. Ele aceitou, mas ele colocou algumas condições em que essas condições, em que essas condições, que vão ser seguidas a risco, dentre as quais a gente pode destacar a questão de se imprimar pela preservação do Evangelho. A gente sabe que o Evangelho, Cristo foi muito deputado pelas religiões, né? A gente tem que juntar para criticar nenhuma delas, mas a gente fez uma noção, pelo menos com a doutrina espírita, procurando, verdadeiramente, reviver as primeiras obras construídas, apóstolos, daquele nome ao próximo, da paciência, da tolerância. Então, assim, a preservação do Evangelho são as minhas simples e simples em um clima de austeridade moral. Porque se eu, aqui dentro de uma casa, que eu realmente não procurar e imprimar na minha computa, fica muito mais difícil fazer esses exercícios lá fora, não é verdade? Então, é como se fosse realmente um campo de treinamento para todos nós. E disciplinas e serviços, um ativo com os estudantes e dispositivos para a caridade de pessoas com diversas expressões. E também um campo de oportunidade para que a gente possa exercitar a caridade, aquela que você faz sem olhar a quem e nem pedir, né, a recompensa pelo bem que você faz. Faça isso com a mão esquerda, com a direita, com a mão esquerda, com a mão esquerda, com a mão direita atrás. Também que não tem que nem esquecer que a maior carência ainda conta a luz da consolação moral. Muitas casas espíritas, como a nossa casa também, auxilia na questão material com pessoas, principalmente as gestantes das quartas-feiras, onde são pessoas muito próximas, muito parentes. Então, a gente oferece a cesta lássica, a gente oferece cursos para que elas possam de repente aprender alguma habilidade, uma leitura e outra, se a gente for alguma coisa para aprender um sentido mínimo, né? E além disso, então, outros tipos de cursos, informações a respeito de higiene, etc., a gente dá uma cesta lássica e a gente coloca o bebê e virá. Então, essa é a parte material que nós fazemos. Mas além disso, né? A casa de vidro, a tempo primar, realmente é para passar um pouco da informação daquilo que elas podem efetivamente assimilar. Por isso que me coloca, que a gente nunca deve esquecer que a maior carência ainda é a do plano da luz da consolação. Porque quem de nós não tem as suas carências? Quem de nós não precisa de uma palavra de reforço? Quem de nós não precisa receber de energias de amor? Quem de nós não precisa de orientação para as nossas vidas, né? Ele coloca também que a classe espírita deveria também evangelizar, instruir, criar que são tarefas urgentes. Ele coloca isso como tarefas urgentes. A questão da evangelização, a questão da instrução no primeiro lugar, ele coloca a instrução no primeiro lugar e a orientação. E a caridade material, como eu disse aí, né? Ela merece o esforço de todos os mãos. Mas a caridade moral, de profundidade, a tarefa de socorro espiritual, não condensada nem difundida, é o que eu disse, né? Ele coloca a caridade moral, né? Acima até mesmo da caridade material. E aí ele coloca também esse mesmo espírito que essa casa poderia também praticar a caridade para os enfermos da alma, que são todos nós, né? Com certeza, somos todos nós, né? Mas, particularmente, para os obsidiados, atendendo o tempo da doutrina espírita, dos princípios e espíritas, os trabalhos, os obsesivos, que é aquele trabalho de orientação, de encaminhamento das entidades espirituais, que perseguem essas criaturas com amor e respeito a eles também, né? Os recursos magnéticos e defesa. Claro, para fundar um símbolo espírito, uma casa em que você vai pegar, de repente, uma doutrina libertadora, para fazer com que as pessoas mudem a sua maneira de pensar, de agir, onde você vai procurar, fazer com que eles exercitem as coisas ensinadas por Cristo. Claro que vai ter um monte de gente que não vai gostar, tanto de encarnado como um, mas, principalmente, dos encarnados também. Então, precisa ter certos cuidados, certas defesas da casa espírita. E quem faz isso é o plano espiritual também. Então, as profícias adotadas, aí a gente também pega esse mesmo caso da fundação dessa casa espírita, de sendo escrita do Francisco Aguié, de Tramas e Destino, no capítulo 21, ele coloca aí que, antes mesmo que se definisse os planos da edificação material da casa, foram tomadas medidas e se muito diziam a respeito aos contingentes magnéticos do local e outras providências especiais. Ou seja, toda a casa sendo cercada pela proteção de energias, dificultando o acesso de quem? de entidades infelizes, que tentam, de repente, adentrar dentro da casa, para prejudicar, de repente, uma reunião com as pessoas, uma reunião que está acontecendo em cima. Na construção de sociedade, os cuidados, sei lá, pela alimentação, do conforto, excesso, da simplicidade, da total ausência de urgência. e isso é uma característica de uma casa espírita com fundamentos bem enraizados dentro da doutrina. Nós não temos rituais, nós não temos quadros aqui para adorar imagens, a gente não tem, de repente, um ritual, a gente começa sempre com um preparo de pente, que é para a gente elevar a nossa mente buscando todo o espiritual, mas isso não é ritual, isso é explicar o ponto de trás. Então, assim, e a questão da simplicidade, um local limpo, passeado, porém simples, sem plantes sujos. E a transformação do ar também, a agrafação do ar. E eles colocam também que todos os departamentos, e todas as reuniões mediúnicas, principalmente aquelas reservadas em termos de paz, onde vai acontecer os trabalhos sobre os exercícios, ou a sala de construção culinária, todas elas são magnetizadas, e também muitos aparelhos são colocados com as fundamentalidades específicas. Nós temos o caso de uma trabalhadora do nosso que trabalha em B3E, sexta-feira, onde um dia, uma casa chegou atrasada, então ela ficou ali no cantinho, só a vibração. E ela se descobriu e teve a felicidade de ter todo o trabalho do plano espiritual um trabalho sucessivo. Então, ela relata pra gente uma coisa assim instantanária, de aparelhos do plano espiritual, se utiliza, da quantidade de trabalhadores que tem em público espiritual, de como eles fazem os encaminhamentos das entidades que estão sendo atribuídas. Então, isso é uma coisa fantástica. Então, para cada trabalho, para cada assistência, ou com as reuniões de ensino também, é tudo feito um trabalho para espiritualidade, a sala é trabalhada antes da gente chegar aqui e começar o nosso trabalho. do nosso bloco de canatos, né? Foram requisitados também espíritos especializados em integração magnética do ambiente, que será a criação de uma psicósfera saudável e, posteriormente, alguns de eles foram designados para a cuidado permanentemente da sua preservação e renovação. Ou seja, ao fundar uma casa, são bem espíritos especializados no mundo espiritual para fazer toda essa parte de integração magnética e, depois, outros ficam, outros vão embora, mas muitos ficam para dar continuidade a esse processo de maior meditação da nossa casa, dessa casa ou de todas as casas escritas. espiritas. Foram instalados recursos privatórios de defesa ter redor da casa a fim de resguardá-la e aos seus orientadores das nocivas investidas. a gente sabe, né, que tem um mundo de espíritos desencarnados que querem, a gente já ouviu falar, quem já leu o livro Acontecer na Casa Espírita e, para eles, dentro de todas as formas, adentrar dentro da casa, para desestruturar, desestruturar o trabalho, tendo que lucrar na mente dos trabalhadores e para realmente desestruturar uma tarefa da mente humana. Então, para isso, o plano espiritual ele faz todo esse trabalho de circundar a casa num halo de energias impedindo o acesso dessas entidades espirituais. Além dos nossos cuidados, com a nossa mente voltada lá para uma vela ou para algumas dificuldades, a gente acaba traindo essas pessoas que estão dentro da casa como a nossa mesma porque não há defesa. E, ocorrendo sessões especiais, esses recursos magnéticos que constituem as defesas espirituais no seu espírito, conforme a circunstância do síndio, pode ser nesse caso. Quem leu memória dos suicidas sabe que, quando houve uma reunião de grupos de suicidas iriam se manifestar, um grupo de subsessão, todo o trabalho que teve antecedeu a vida desses espíritos naqueles centros que saíram da colônia Maria de Nazaré para vir até aqui. Antes de eles chegarem aqui, os centros espíritos aqui não, os centros espíritos que eles iniciarem disso foi feito um trabalho de codificação das energias, o ambiente foi preparado para poder receber essas entidades espirituais. Então, dependendo daquilo que vai no conhecimento da casa, essas defesas são repulsadas e outros componentes são utilizados dentro da sala para que possam ver o trabalho. na Amazão do Caminho, também, com a ideia de extracossessão, eu estou correndo profunda no tempo, então, gente, eu estou passando o tempo, tá? Eu tenho, assim, essas informações que eu peguei no livro, né? Que a Amazão do Caminho sobre 86 centários com 86 mil metros quadrados de área. Então, diz nesse livro que uma área exata foi se transformando em um jardim e uma mágica. um local de árvores, aí, que foi, aos poucos, sendo transformado em um jardim e um marco sobre a inspiração da mentora, que no caso, a Sônia de Angeles. E a psicosfera agitada recebeu ozônio especial carreado por abenegados tecno-espectuais que evidenciam a modificação da delicada com o suceder do tempo, o clima da prece e o tismismo tirou outros tipos de recurso para ver a importância de um trabalho sério dentro da casa, para fortalecer, inclusive, essas energias que o pranto espiritual traz. E acabou sendo utilizado, toda a casa é utilizada para atender a emergência de recentes encarnados. E foram também recicados os dinheiros que delinearam os contornos gerais do trabalho e instruíram os cooperadores que partiram para a reencarnação. então, eu vejo muito trabalho que se tem no Instituto de audiência trabalhar as pessoas que vão encarnar para que eles possam executar aquilo que foi planejado. e aí, nós nos tiramos, eu falei com Ivan, a gente foi da UFLA, lá do TN1, e o que uma ideia surgiu? o que irão pedir por esse grupo de pintura e psicografia que tem aqui acontecem às quartas-feiras? Se fosse permitido que o nosso próprio pudesse apresentar os Centro Espíritos para as maiores espiritualidades. Colônia, que nós sabemos que existe aqui, como a gente sabe, como a gente disse, mas são essas parecidas, mas há um francês de tudo isso. E aí, eles receberam alguns desenhos, algumas imagens que a gente vai passar para vocês aqui que a gente acredita que é um Centro Espíritos maior da espiritualidade. Aqui, a gente tem a entrada, né? Nós temos aqui a rampa de acesso, todos os nossos trabalhos de sobramento ou produção falam dessa rampa de acesso, com jardins ao lado, né? e muitas flores. Eu esqueço que tenho que virar para cá. isso daqui, isso daqui, está aqui atrás, são os vários departamentos de forma de ruas. E aqui é o portão de entrada. Tem que virar para cá. Aqui, não dá para que a senhora se abri, mas eu vou tentar passar para vocês aquilo que a entidade espiritual até mesmo se manifestou quando eu estava presente na aula, ela me relatou. aqui é uma a rampa de acesso, né? Pois tem o portão. Aqui, nessa lateral, existem cadeiras onde as pessoas, os recém-chegados agora, passaram uma triagem. Nessa primeira triagem, eles vêm para cá, onde existe um outro, umas outras cadeiras, onde eles ficam aguardando passar por uma segunda triagem. Então, muito mais um tráfego, né? A comunidade espiritual. Depois daqui, eles são levados para esse, para esse ambiente, onde aqui tem uma fonte e várias cadeiras onde eles ficam aguardando para serem encaminhados para os diversos departamentos. Aqui são departamentos, tudo isso aqui são pupas, né? Dos departamentos resistentes na colônia espiritual. Aqui atrás ficaria o hospital resistente dentro da casa. Ele fica afastado de todos os departamentos. do lado, de cada departamento, há jardins, há árvores, há espaços abertos para o lazer. Do lado, tem um relatório que existe em vários quadros obras de arte para idealizar e produzir a própria colônia. uma outra médium recebeu esse desenho, dizendo que aqui é uma parte de apresentação artística. Aqui é uma fonte de várias cadeiras das pessoas que ficam sentadas e há várias apresentações artísticas. aqui tem um piano e uma sala de música. Não só o piano, mas outros instrumentos que ficaria dentro desse espaço são as apresentações artísticas. Essa outra pintura seria a porta de entrada dos departamentos. cada instinto que significa cada separação dessa da porta são de cores diferentes. Aqui é como se fosse realmente um centro de força onde a energia vocês estão recebendo aqui. A energia desce, por elas, energias saturadas e energias benéficas que saturam todo o ambiente. E a pessoa informou que quando a pessoa adentra aqui é como se recebesse um banho de energia de limpeza do seu corpo espirito de poder adentrar nos departamentos. Aqui seria uma luta de proteção ao redor desses departamentos aqui, né? E isso daqui me apresentaria no centro, né? Ficaria em cima desses departamentos. São aquelas coisas que vocês viram. Onde as energias sanitárias adentrariam e onde as energias mais densas seriam retiradas do ambiente. é isso. Ok. Aplausos. 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 Mas eu acima de tudo, eu acho que tudo isso vem de uma vibração séria, uma vibração das pessoas que se encarregaram de abrir essa casa com toda vontade que podia se fazer. O bairro na Fiané, duas, cinquenta anos atrás, era praticamente esquecido, só para algumas pessoas que o conheciam, mas aqui era um lugar difícil de vir, não é comum, hoje tem carros, tem carros aqui, mas aqui. Tempo não, o fogo sentava de ferro, andava de bomba, e o ônibus saia daqui e parava ali, tudo quebrado, além de ter burro. Mesmo assim, as pessoas existiram e acabaram conseguindo abrir essa casa, e graças a Deus está aqui onde ocorreu tanta gente. Então, para começar é o seguinte, essas pessoas pertenciam à Zona Norte, Gassanã, Guilherme, 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 Guilherme e Guilherme. E essas pessoas iam fazer um último exemplo lá na federação. E aí, cada um ia como podia, seja o emprego ia para lá, o seu serviço ia para lá, mas na porta, tem o horário precinho, se não me engano, era nove e meia, ou nove e quarenta, mas na porta vinha todos juntos. Todos pertenciam à Zona Norte. Então, um dia, conversando aqui, conversando lá, estrangiou a conversa. No tempo que nós vamos falar, toda semana, vamos fazer a nossa casa. a fazer um dia para o pai, que é o meu trabalho, que é o meu trabalho, que é o meu trabalho, e nós completaram e fazemos o nosso futuro lá. E assim, o pessoal se reuniu e conseguiram fazer isso de maneira do lado. Começando pela casa da minha família, né, viu? O seu guri, o seu gamelo, que também é da senhora. E assim, foi estendendo. Só que eu pedido às vizinhanças, aos espíritas mais chegados, oh, por favor, vai para a minha casa, vai para a minha casa. Mas é pedido. Para o meu esforço também, queria que eu ia regular. Então, o jeito era modificado numa coisa, né? Porque o Espírito ia atender. Aí, em vão, o Santão abriu, o Centro Espírita, aqui na Rua Norte. E assim foi reunido, todo mundo, o pessoal. Vão para lá reunir. Então, foi feita uma reunião por mim. Eu também olhei perfeitamente esse domingo. E... Estudava, faz comer, é longo. Que jeito, que maneiro, não tem rumo. Tem casa, não tem. Farta gente, mas tudo bem. E vai lá e chega lá. Mas aí tem o meu irmão, que já morreu, não sei qual lugar. Eu tenho certeza que ele está torcendo. Porque sim. Ele disse, olha, eu estou ciente. Vai na minha casa. Eu tenho ali um lugar que eu trabalho. Tem uma máquina lá. Eu empurro as máquinas para o fundo. E a gente faz esse trabalhinho ali, né? Mas eu nunca pensava que ia vir tanta gente de uma vez só. Então... Assim fizeram. Progrinheiram, fizeram o próprio trabalho. Mas chegou um tempo que não tinha mais jeito. Até eu mostrei uma coisa aqui agora há pouco aí. Uma palestra aí. O pessoal tem que ficar para fora. E lá dentro, porque eu queria umas 30 pessoas no máximo. 20, 35. Aí vem mais de 50. Como é que eu coloco essa sala dentro? Dia de calor, tudo bem. E dia de chuva. Começou a criar problema. Então, a partir daí, vamos procurar uma casa. Aí vem um novo problema. E o dinheiro? Aí o dinheiro precisa estudar, né? Mas quem conversa com o dinheiro e tal? Nós tínhamos as horas, por sinal, um grande trabalhador. Encançava a menina na casa. E... Frequentava a criação direta. E ele conversando com os amigos. Falou... E aí, vamos fazer uma amorto assim, 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 assado. Mas... O dinheiro ficou para cá. Passando uma pessoa ao lado. Escutou aquela conversa. Parou. O rio. E perguntou para ele. Onde é essa casa? Ele fez essa casa. Aí... O congresso terminou. Ele chamou ele de lá. E falou... Olha, eu tenho uma testa. Só que, em um momento... Vocês desculpem. Eu tenho falido. Eu não sei se era cruzeiro ou era réis. É... É... Mas foi... É... Três réis. Digamos. Três mil réis. 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 Eu peço para vocês. Esse... Mas eu não tenho dinheiro. No lugar. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Eu não preciso dinheiro agora. Se leva. Compra casa. E vou nem paga. Que apoio. Se ele puder. Eu não tenho pressa. Eu estou recolhendo do banco. E eu fico líder do banco. E ele foi o líder do banco. E essa pessoa... Coitada. Ela chamou. Não era amigo dele. Então, fui para estranhar. Como é que apareceu. Essa pessoa. Para dele. Mas até aí ficou bem. Ele veio para cá. Chamou a filmadora. E explicou, né? Vamos. Vamos... Isso. E assim, vamos lá. Aí... Chegando. A partir de... Domingo. Domingo. Todo mundo saiu do lado. Vamos. 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 Aqui na mesa. os evidentes, que é aqui embaixo, que é aqui no Brasil, e vão já atrás da casa. Mas, foi criado um problema que a casa tinha sido medida, que era mudando. A pessoa comprou, mas não deu nada, teve nada. Tudo bem, chegava aqui e já estava vendo e acaba agora. E ficava muito animado, né? Então, já fazia prece, né? Eu sei, nós não rezavam, mas a casa veio pra nossa. Aí, o tempo foi passando, aí eu disse, bom, eu vou fazer o seguinte. O senhor, né? Eu vou esperar até segunda-feira, 10 horas. O senhor veio comigo, estava até amanhã. O senhor veio até 10 horas fazer volta. Quando foi segunda-feira de manhã, estava todo mundo aqui na porta. E, de fato, chegou a 10 horas, um apareceu o outro, fazia o funcionário aí. E, disse, bom, foram delas e dez. Então, a casa é vossa. Ah, é isso, a maior festa do mundo. Fazia uma casa fabricada. Então, a partir daí que a igreja, o pessoal, pegaram a fim do medo. E nós temos que ir para o centro para frente. E, claro, a ajuda da espiritual. E todo mundo, que é espírita, sabe isso aí. Sem essa ajuda, não se faz nada na vida. Então, a gente ficou com a casa. Aí, conseguimos. Eram manos um pouquinho, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá. E foi estudando. E, graças a Deus, está. Nessa altura de todos. Até nessa altura do bem. Tem uma pessoa muito trabalhadora. Trabalhou muito. E aí, continuou trabalhando. Deu um dono muito grande do bem. E a casa cresceu. Deu um dono muito grande do dia, Deu um dono muito grande do dia. E o dono muito grande do dia, E o dono muito grande do dia do dia. Ele estava aí, até amanhã. E ele estava aí até amanhã. Mal, né? Não, não é? Então, a gente conseguiu até hoje. Chegamos. A gente só pode agradecer a todos que estamos. Que ela foi gratuamente trazida pelo grupo da Aferfertação de Espírito. Tá, claro. frequentadores da Federação Espírita. Então, nós só podemos agradecer essa oportunidade que a gente tem e ter uma fala aqui no Norte. Então, começamos o trabalho. Vemos para cá, só tinha uma salinha, eu tinha foto para perguntar por aí, uma salinha pequenininha. É uma casinha, né? Cozinha, banheiro, marco. Fiz fonte. E a gente, a medida do possível, foi reformando, foi fazendo e foi tocando. E graças a Deus teve esse tempo. Eu acho que hoje já está colhendo bastante gente. E quanto mais era colhendo, é. É. E então, a gente, nesse momento, agradece também que nós fizemos uma outra reunião, né? Sobre esse assunto. e fizemos uma prece, né? E o senhor Asper, que é um espírito muito elevado, do grande conhecimento, fazia, então, os seus versinhos, né? Então, ele fechou um versinho muito interessante para nós. Eu sei que muita gente gosta e deve ter contado. Mas antes de chorar, né? Mas antes de chorar, né? Nós tivemos ainda mais um. E foi a primeira reunião feita pelo Israel. Lá na Casa Nova. Então, ele tinha a mensagem. Então, estava na mensagem do meu filho. Na mensagem, é. Então, a mensagem, né? Ele pediu. Feito a mensagem que era necessária. E quando... Ele, que era o médico, né? Estava sentado, puxa o final até meu lado. E pediu licença e levantou. Eu até assustei. Eu levantava. Aí, eu me senti, disse. Ele fez as áreas que eram necessárias. E essa casa... Eu cresci demais. Então, ele perguntou para cada um. Todos vocês sabem o que fizeram. Vocês acabaram de fazer nesse momento? Todo mundo ficou. Claro. Não sabe, né? Escreveu. Aí, ele disse. O que vocês escreveram aqui, já está escrito lá em cima. A fundação dessa casa. Portanto, vocês se preparem. Porque vem muito serviço por aí. E vocês vão ter muito que fazer. Essa casa vai ser tão grande que vocês não imaginam. Vocês, hoje, imaginam quando vai ser amanhã ou depois. Onde é hoje? Então, a partir daquele momento, todo mundo conscientizou e foi na cabeça. Poxa. Se eu escrever aqui, está escrito no ensino? Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Aí, a gente começou a tratar de ar necessário. E o pessoal vinha chegando cada vez mais. A casa foi subindo, foi subindo, foi subindo. E, inclusive, mais uma que ele me deixou bastante curioso. Foi o seguinte. Ele disse, essa casa da Zona Norte vai ser uma das maiores casas da Zona Norte. Agora, é interessante dizer uma das casas. Ele não disse essa casa, né? Porque, naquele momento, acho que até hoje, a Zona Norte é maior que na época. Se não me engano, né? Então, essa é uma das maiores casas da Zona Norte. Agora, há muito tempo, vai dizer. Então, graças a Deus, tudo o que ele falou, tudo o que ele disse, o esforço de cada um. Reconheceu. E acaba acontecendo. E não para por aqui. Para a gente que foi conhecido há 50 anos, que viu essa casa, com uma salinha e uma cozinha, e um banheiro, ainda dinheiro prestado para construir, e hoje ter uma vaga de suporte, num bairro como esse, não é fácil. É só combinar, porque ele vai compartilhar esse conceito. E nós temos ainda, que o Sr. Roger lê muitas dessas. Ele tem mais uma da primeira Fundação Brasileira. A primeira reunião que foi feita, por ser escrito lá. Esse foi feito ainda na imagem. E é essa a mensagem. Boa noite, gente. Mas percebeu, caiu também, né? Essa mensagem que meu pai falou, do mentor, né, que o Sr. Roger levantou, foi, na verdade, no momento que o Centro foi criado, na Fundação. Isso no dia 15 de agosto de 62. No dia 25 de novembro de 62, resolveram fazer uma festinha, vamos dizer assim, da inauguração oficial do Centro. O Sr. Roger, ele era um médico também de psicografia. Instruí todas as festividades do Centro, até o momento, até desencarnar. Ele recebia essas mensagens psicografadas e lia ali na frente para todo mundo, né? E a primeira que ele recebeu neste momento, eu vou ler para vocês. Deus dizer assim. Miramos no céu. Miramos no céu, estava em Jesus. Onde está Jesus. Miramos no céu, acasoado. Morando e perdendo luz para o seu apostolado. Cruzou no céu uma estrela, brilhante, defuta cor. parou e formou uma tela dizendo aqui estou Senhor escreveu Jesus nessa tela versos lindos de encantar formando esta coisa bela que para vocês vou contar edifiquei a minha igreja com carinho e devoção armando todos sem inveja com amor no coração vendo agora lá embaixo em meu nome reunidos uma inauguração eu acho ter filhos meus queridos naquele canto da terra vão ensinar ao adulto protegendo a infância é obra de grande vulto ali na vida constância é uma casa pequenina apresentando um bom papel aos meus olhos coisa fina sempre espírita Israel enviarei a minha paz e minha presença é fiel mensageiros muita paz e proteção de Israel queridos filhos e teriam aguardando o meu trabalho pedindo ao Pai já venho muita paz e agasalho neste verso enviarei tudo o que vem de meu Pai mas essa frase direi ide em meu nome e pregar António Francisco obrigado obrigado a nós só devemos agradecer a Deus a todo momento e que a gente teve toda a proteção necessária e a ajuda necessária para quem pudesse a casa evoluir e receber tanta gente que tem procurado nossa casa e procura teoria graças a Deus e agora então meus anos pedir que o Gomes transmite algumas palavras também a respeito de nossa graças a Deus e aqui estamos boa noite a todos boa noite com prazer que eu compareço aqui nesta noite principalmente para mim para minha família para recordar a nossa recordação falar de uma coisa daquilo que nós passamos aqui dentro até hoje o senhor João já já contou alguma coisa a respeito da da dificuldade do Imi lá no início então nós ele contou lá do barracão aonde o irmão dele curava as máquinas e o pessoal que se perdia até chegar naquele barracão muitas reuniões de evangelho do lar na casa dessas famílias e a minha esposa ela é a sobrinha da dona Henriqueta Buri e do senhor Humberto Buri que foram uma uma das aquelas cinco famílias que iniciaram aquele evangelho do lar na casa de cada um e nós tínhamos casado de novo tinha maior amizade com esses nossos deus mas não sabíamos que ele era espírita eu não sabia não sei se ela sabia olha ele foi padre de casamento da gente batizou de vida da gente e eles nunca falavam nada pra gente eu nem sabia que tinha federação que era na federação pra falar a verdade eu nem sabia que era o centro espírita eu sabia levemente que na minha infância eu ter ido passar férias no interior e lá meus avós tinham um centro de mesa branca e eu curioso daquela barulheira durante a noite lá naquela casa uma vez por semana eu fui sorrateiramente entrei lá na sala que eles faziam estava cheio e os médios lá gritando dando cadeirada no outro gritavam falavam e eu me sentei num canto eu gostava de ficar vendo aquela reunião que eles faziam depois ia se acalmando se acalmando tudo numa roça e não dando risada eu não entendi o que era aquilo meus primos me explicaram e eu comecei a frequentar lá quando eu ia de velho mas era o que eu sabia dos filhos mas aquilo ali reuniões não era estudo não era cardésio não sabia nada disso aí eu fui bem pra o meu tio com a minha tia lá cheguei ao negro com a família do senhor João Grilo com o senhor Vasca em vez de ir na federação fizeram e ficaram naquela garagem vamos lá a garagem mais ou menos nessa foto tem a garagem no fundo não a garagem onde ele tinha a oficina dele a esposa do senhor João aqui com a menina aqui no polo e é interessante que só tem mulheres então a empresa do Centro Espírito de Ismael foi fundada por mulheres e a gente acredita até que elas que foram o sustentáculo dessa criatrizão desse centro foram as mulheres e é um prazer que eu lutei e indiquei a Terezinha para ser a nossa primeira presidente mulher aqui no Ismael né a Lous acreditar na Terezinha na força da mulher depois o senhor não contou que o irmão dele não aguentava mais a brigar aquele pessoal que vinha lá ele pegou e convidou o pessoal né gentilmente lá se retiraram da garagem que não dava mais pra ele não que dava aí o senhor que sai por aí passa por esse da rua todos eles eram pessoas simples humildes não eram pessoas de grande esporte não tinham dinheiro sombrando mas eram pessoas que estão trabalhadoras pessoas normais não tinham sem dinheiro pra sair por aí comprando uma casa mas naquela época era uma dificuldade aí o senhor o senhor o senhor passa por aqui cabeça baixa meio desanimado ele olha até uma placa de vende-se nessa casa aí ele ele pega bate palma entra lá e conversa acho que era uma família de cor era de cor ele bate lá na porta e fala assim a sua casa está à venda senhor do que é o preço olha eu não vou te falar agora porque ela já está comprometida até segunda-feira a pessoa vem fechar negócio se a pessoa não vier fechar negócio só vem na terça-feira que a casa será sua ah não me adianta quanto é que é aí ou ele falou assim a casa custa seis mil vamos falar hoje seis mil reais eu quero três mil reais de entrada três mil reais a gente conversa a pessoa paga em trinta meses ele falou tá bom eu vou vender essa feira aqui se a pessoa não aparecer para comprar a casa é minha eu compro a casa e o homem falou está fechado o negócio se não aparecer a família se eu ficar na casa aí ele sai ele falou agora começa o segundo problema onde que eu vou arrumar três mil reais era tudo a vida dele ele não tinha três mil reais era tudo a vida dele olha que ele é alto funcionário da Petrobras aí ele foi na casa agora eu falei como que eu tenho que eu vou comprar a casa mas ninguém não tem dinheiro ninguém tem dinheiro mas eu estou desesperado eu preciso da casa eu tenho que comprar essa casa mas como como aí ele foi para a federação fazendo os trabalhos lá na federação e ele começou a chorar na borda de amigo lá que começou a lombar a falar do problema que o grupo tinha sido não tinha lugar para fazer mais reuniões em que ele viu uma casa para comprar mas custa três mil reais é muito dinheiro para mim não sei o que aí ele só comentou com os amigos lá foi assim que ele me contou se você falou do jeito mas talvez você esteja certo também aí ele falou ninguém né todo mundo ouviu as lamentações dele ele foi para casa ele morava na Vila Guilherme na Palma de Acrântara ele foi para casa dona Chiquinha estava esperando ele para almoçar ele almoçou ele pegou tirou o paletó depois na cadeira almoçou e a Chiquinha pegou o paletó dele levou lá para o guarda-roupa foi no cabide tirou o paletó e ela notou um barulho no bolso um volume no bolso do paletó ela foi olhar um envelope no bolso do paletó ela falou Rafa tem um envelope aqui você está sabendo você não vai esquecer o que é isso não tem envelope nenhum não eu não peguei nada não tem não sei do que se trata ah, então vou te levar levou o envelope ele abriu o envelope tinha um cheque de 3 mil reais no envelope ele olhou o cheque ele sabia de quem era o cheque mas tinha o bilhete lá não é para contar para ninguém não é para falar nada para ninguém esquece você não me deve nada parece que ele me contou não sei se ele falou que tinha que pagar esse cheque mas eu desconheço que esse cheque foi pago ele pegou aquilo e falou nossa o que que é isso um daqueles da reunião ali devia ser corretor de imóveis dono de construtura para ele 3 mil reais não era nada na federação aí o senhor rasga veio a troca de choque terça-feira vamos lá chegou bateu na porta como é que era o senhor todos os amigos como é que era apareceu ontem o comprador ele falou não apareceu o comprador a casa é sua e ele comprou a casa entraram aqui para dentro da casa fizeram um recibo com aquelas folhas de que a gente fazia a prova na escola na escola como é que é o maço o maço o papel maço falava né com falta os dois redigiram lá o recibo comprando a casa os puseram lá 3 mil de entrada e 30 prestações de 100 reais o senhor rasgou agora acho que é 100 reais vamos ver como a gente se vira agora depois que só acabar de pagar isso daí nós fazemos a escritura todos os documentos do imóvel tudo certinho mas só passa a escritura quando terminar de pagar aí vem o senhor rasga para cá a jambloa ele vem para ele tem uma posse da casa aqui do lado direito vejam ali tem um quarto de cozinha eles nem sabiam eles tinham direitos a casa do lado ele tem um quarto de cozinha do lado aqui nesse corredor lá no fundo tinha mais um quarto de cozinha então ele alugou os 50 reais cada uma dessas duas casinhas e fez os 100 reais para pagar as prestações foi quando eu entrei aqui no centro ele já tinha um parouro com as prestações mas foi quando eu entrei que começava a cuidar e eu escolhi um trato falei a segunda pessoa que está ali um trato isso aqui é uma entrega de sacola de natal milano então começando o centro não tinha documentação nem para fazer escritura eles só depois fundaram fizeram uma arca mas não fizeram uma arca mas não tinha nada não tinha registrado para a glória não tinha agora aí eu era contador eu tinha escritório de contabilidade quando eu ia falar o tio Burinho me chamou e falou olha cuida desse negócio aí cuida do cidadão em ordem daí eu que queria o CNPJ eu que registrei a ata de fundação isso não tem hora a documentação e depois de 30 meses pagamos tudo normalmente e fizeram a escritura para direitinho empregar e guardar então o centro no início ele não podia usar aquelas duas casinhas então ele tinha que usar só essa casa maior e essa casa maior não tinha condições de você operar no centro espírita eu não entendia nada mas eu via a dificuldade aqui nesse arco tinha uma porta aqui e tinha duas salas acho que era uma sala e um quarto como se fosse aqui esse corredor aqui do meio era uma sala na frente e um quartinho aqui no fundo de uma janela no fundo água de poça do final de canais aí fechamos aqui uma parede aqui no meio de madeira fizeram uma câmera de passe em uma sala e um salãozinho para atender as pessoas tinha aí umas 20, 30 cadeiras de madeira que eu ainda na reforma pedi para guardar de recordação mas eu não vi mais essa cadeira aí e mais antes que eu vim para cá a minha esposa veio primeiro do que eu ela vinha trazer o baú pequenininho de cola e botou uma passe de sala na tarde eu ficava aqui nesse muro aqui ficava na rua aqui decruçado nesse muro esperando ela sair porque eu eu não sei é sempre espírita que negócio esquisito eu não vou entrar aí aí ficava ficava aqui no muro e ela tomava passe para a gente de bola esse aqui é o meu fusca esse que está aqui na rua ficando 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 e meus tios eu não me lembro muito nem me convidaram para entrar aí com ele junto eu entrei eu entrei eu entrei mas eu ficava atrás da porta eu abria a porta e ficava atrás da porta quando vinha alguém eu que abria a porta para a pessoa entrar e ficava ali encontrado aí eu via que as pessoas entravam naquela portinha e lá dentro ficavam um pouquinho saiam e iam embora é que eles vinham tomar passe atrás da portinha lá na sala que era aqui atrás e iam embora bom daí comecei a ver que não tinha problema nenhum eu fui entrando fui entrando daí já comecei a entrei dentro aí tinha aqui nessa janela uma secretaria uma salinha pequena depois tinha um corredorzinho tinha uma cozinha e depois tinha mais uma mais um quartinho em seguida depois um banheirinho na esquina e um banheirinho e outra esquina virando virando lá atrás naquela salinha lá de trás ficou assistência social quando a gente arregadava alimentos fazia porque antigamente não tinha um alimento com essa saquinha como é o original lá comprava saco de 60 quilos então comprava esse saco de alho de feijão farinha o pessoal doava até da trabalhadora desses fundais trazia o saco e a gente ficava pesando pôndo em saquinho lá e sepalharam as sacolinhas e o pessoal levava uma vez por mês eles vinham buscar as sacolinhas e eles faziam uma ficha de assistente social e eles encarregavam os grupos de pegarem essas fichas e iriam na casa dessas pessoas aqui ver se realmente eles estavam precisando se que tinha muita gente que queria e não tinha quantidade pra todo mundo então a gente pegava eu saia do meu Fusca com a Miss às vezes saia com a médica da Tereza e a gente pegava aquelas fichas e mora lá pra aqueles que me monta aí era favela do Pila Galvão o Chabadurau hoje o Chabadurau não era nada disso era tudo uma mata era tudo caminho de terra a gente achava a gente achava a gente achava as pessoas em quartinhos de terra batida sem água sem luz pratos pratos que nunca foram lavados comiam sempre no mesmo prato os pratos que tinham aquela borda preta família dormindo um chiqueiro abandonado que era criação de corpo naquela região antigamente e aquelas chiqueiras abandonadas as famílias morando lá então era difícil você encontrar as pessoas mas a gente conseguia bom acabamos de pagar de pagar as prestações eu falei pro seu Rasga como é que é nós temos aí o dinheiro vamos fazer um salão aí do lado aqui do lado o senhor ah cara conta filho vamos vamos em frente vamos vamos fazer o salão ah mas a gente tinha aquelas pessoas que não queriam mexer na casa tinham medo de mexer tinham medo de mexer em construção de gastar dinheiro de vida eles eram era terrível então a gente foi minhando minhando é que o senhor não mora em Sorrasco falou vamos derrubar aquela casa vamos derrubar aquela casa e vamos fazer aí meu Deus chamamos várias pessoas pra vir derrubar aquela casinha não tinha tanto dinheiro pra mandar pro senhor poder derrubar nós marcamos com umas 10 famílias pra vir aqui derrubar a casinha e só quem veio eu, a miss o senhor Rasga eu tenho grupos eu tenho grupos e pegou uma casa ela demorou demorou mas derrubou limpou o terreno ficou limpa e chamamos os construtores aí que nossa tomação agora é nada aí eles fizeram tudo o trabalho que levantaram eles levantaram aquela parte levantaram a parte de baixo essa parte de uma geração de baixo fizeram a parte de baixo que é isso aqui onde nós estamos depois passaram mais uns 15 20 anos eu não me lembro 10 anos a gente juntou foi na época do Sarney que a inflação estava 35% ao mês e nos meses seguintes já eles vão passar 70% ao mês a inflação dentro do governo do Sarney e a gente tinha dinheiro até nessa época a gente já era tesoureiro já tomava conta de tudo já tinha a mão de tudo lá tinha feito escondia não deixava o pessoal ver o sábado porque senão ninguém ajudava nada eu ficava mudando aquelas letras imobiliárias da Continental antiga Continental vocês lembram o Poupe tinha o o esquilinho o Poupe o Poupe o Poupe o Poupe Continental que é a letra de Poupe Poupe você deu o Poupe com o presente imobiliário ganhava aqueles juros por mês e a gente ia juntando aí eu olhei o senhor o senhor o senhor vamos dar um diogo aqui vamos pegar esse dinheiro e jogar aqui em cima porque se nós demorar aqui nós uns três meses esse dinheiro nós não vamos fazer nada aqui não vai servir pra nada ele falou vamos meter as caras aí aqui nós chamamos o pai do Joaquim Joaquimzão porque Joaquim coitado que ele de vez em quando aparece aí o Joaquimzão veio aqui sem plantas sem nada e ele meteu outra construção aqui em cima fez a parte de cima foi certinho o dinheiro foi tão certinho vocês podem entrar lá hoje olhar o piso do chão que é em descimento nem o piso a gente não conseguiu terminar naquela época mas o serviço era pra funcionar aí eu ficava naquela dentro teve uma janela levei uma janela aí eu ficava nessa janela dentro do sábado olhando esse negadão olhava esse negadão eu e o senhor 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 acho que o Itaí já tinha o seu nascimento também falei poxa esse que tem ladrão enorme se é que ele te levantasse aqui um gigante aqui um pedi dinheiro pedi dinheiro foi passando o primeiro terceiro de vez em quando o sábado o garim e o salão na janela ia fazer o p3e lá no fundo que ainda tem até hoje né a patelezinha lá no fundo eu ficava naquele vitrô lá no fundo ficava no corredorzinho que tinha lá no fundo ficava olhando ele o paulão lembra desse tempo aí ficava lá no fundo e mentalizando aquele como é que pode ser isso daqui como é que dá pra fazer um negócio mas daqui vai dar aí a miss deu umas ideias fez uns rabiscos fez até o telhado redondo colorido ela porra tudo aquilo lá foi vamos mentalizar isso aqui vamos mentalizar isso aqui e com o passar dos anos começaram a fazer o chá beneficente duas vezes por dentro a revidinha a bazar tudo é a gente segurava o punho esse dentro do dinheiro chegou uma hora que eu falei vamos em frente o sorraso que até agora acho que curou aquela foto não é depois ah é ao contrário estourou não não é da frente depois da terra ah depois da terra faz uma faz uma aí aí tava lá materializando aquela aquela nossa muita velha ele ficou olhando na janela ele cruzava na janela ele cruzava na janela ele ficava olhando aí eles dizem não o que é que eu passa a casa a pressão nosso sonho o arco e o que é que é é o que é que a gente falei ó gente ou vai ou naxa combinamos o pessoal todo mundo com a maioria concordou aí chamamos o rosto do doro aqui no japonês o que veio a ele com meia luz e de homem puseram aquilo no chão num dia puseram toda a calaveria ali no chão interessante quando eles começaram a derrubar o telhado aqui na ponta que eles chegaram no forno da casa porque era uma casa centenária aquela naqueles tijolão de barra aquelas coisas tinha um você já viu um filme para o oeste antigo aquele bem antigão lembra que eles chegam a cavalo entra dentro do partinho do hotel e tem uma uma piazinha para eles lavarem o rosto você lembra uma piazinha é feita de ferro assim com uma cubazinha só assim eles pegam a jarra apanhada ali e davam o rosto né pois é tinha uma daquela ali no forno eu falei para os pedreiros me guardem esse garoto isso aqui é histórico eu preciso desse negócio eu quero ver esse negócio mais tarde para mostrar para o pessoal mas não teve jeito da demolição subiu tudo bom agora eu quero ver isso terminamos de construir a casa todo mundo com medo que o dinheiro não dava que o dinheiro não dava terminamos de construir a casa ainda deixando cem mil reais no caixa aí passei por Sérgio mas foi aí terminamos aí passei para você a presidência aí com o dinheiro juntando mais um pouco comprando uma casa dos fundos lá comprando uma casa dos fundos ou foi antes de fazer isso aqui comprando uma casa dos fundos ou a casa dos fundos foi antes dessa construção compramos lá o fundo eu me lembro até hoje eu e o Sérgio fomos lá negociar com o homem ele queria 200 mil reais a casa aquela casa onde ia lá assistência social onde ia lá no chonete o homem queria 200 mil reais porque ele queria mudar para o interior eu falei não dá para o senhor fazer um pouquinho menos 150 aí 180 sempre chorava ele falou ó meu amigo quem quer fazer caridade é você eu não estou querendo fazer caridade eu gosto de sentir bem que ele querendo fazer caridade e o pai me salvou o que ele me falou aí nós comprando 200 mil reais aí ficamos a zero então juntou outra vez construímos aqui na frente depois construímos aqui e ainda sobrou 100 mil reais para juntar mais um pouco e comprar aquela casa vamos instalar a outra outra série bom aqui está aqui está os primeiros trabalhadores da casa de Ismael esses sentados na mesa o senhor João Lourenço participou da reunião de início o senhor João Lourenço estava desde o começo? eu acho que sim acho que ele estava não aparece nos nomes lá mas parece que ele o senhor Nassim o senhor Nassim veio da federação depois junto com eles o senhor Nassim ele é pai da como é que ela chama? Tânia a trabalhadora aí a cara que trabalha na entrevista é filha do seu Nassim ou neta do seu Nassim uma coisa assim a dona Henrique de Aburi minha tia o Antônio Sanches o senhor Vanderlon foi que deu as primeiras a aula de educação me deu em Camboide em que eu fiz parte da primeira escola ele foi meu professor os quatro anos porque só tinha essa salinha do lado aí ele foi professor durante os quatro anos depois de quatro anos começava outra turma de primeiro ano o senhor Rasca está aqui o meu mentor o senhor Rasca a dona Chiquinha esposa dele parece que ainda está viva o senhor Manuel está viva ele é o que ele tem aí no centro ele vem aqui gravar aí o senhor Bubi um dos fundadores essa aqui eu conheço mas não lembro o nome a Iracema a Iracema esse aqui do fundo é que morava ali no fundo para pagar o aluguel esse aqui acho que é ele não, não não, não me lembro aqui ah, é o eu sei quem é mas não lembro a dona Vasília a filha dela essa aqui eu lembro dela mas não lembro então está aí os primeiros trabalhadores aqui do Santos Cristo de Ismael aqui nessa nesse coletor olha aqui o ventrãozinho lá no fundo aqui está um grupo de trabalhadores misturado aqui é um trabalhador que não fizeram distribuição de Natal aqui está o Mauro aí o meu filho aqui está o filho da Rita o Maurício acho que é o Maurício não é Maurício? não é Maurício é Maurício esse aqui não é o negro não? era o negro esse é o negro o negro é o é um dos filhos do inquilíbrio lá no escuro ele não gostava que a gente vinha que a gente vinha atrapalhar ele no que ele trabalha ele achava que a casa era dele então ele chegava e estava putinada na gente a senhora nasce então são todos os trabalhadores eu estou aqui atrás a missa está aqui em cima e tem o Marcos também meu filho Marcos até que já vem no meio então eles foram aqui está o meu tio outro meu tio que me ajudava a pintar e me pintava aqui os parentes aqui na época aqui está o o senhor Moreira o senhor Moreira é Moreira nossa que de graça espetacular isso lá o senhor Zanito está ali na frente é? Zanito quem? acho que ela está ali ela fez um Zanito quem? Zanito 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 aqui acho que é a filha das Zanito Zanito aqui é você Zanito você e a filha das Zanito Zanito ah Zanito está aqui essa foto é histórica uma outra foto histórica também do governo dos assistidos da Zanito da Zanito senhor Moreira vou mostrar essa foto não para mostrar a minha cara aí, pra mostrar a figura das pessoas da época os assistidos da época eram pessoas humildes que você podia ir na casa deles podia conversar com eles a gente humilde hoje, você não consegue fazer mais isso você não consegue ir na casa desses assistidos os assistidos hoje com chapinha, unhas frutadas assim o que vai tudo com batonzinho olha o pessoal da época com a cara de sofrimento de pessoas que passavam dificuldades as crianças os cabelão nós vem com o vestido melhor que a mulherada essa época era na soma? essa época era na soma? naquele corretor que tem a esquerda eles fizeram uma tábua porque ele, no fim de tudo uma vez por semana tinha sopa pra todos os pessoal que dava sopa esse é o pessoal que levou essas tabas pra tudo mês mais uma festa de natal o pessoal tudo recebendo suas sacolas seus presentes isso já existe desde a afirmação o pessoal da semana olha o negro aqui o negro cutirudo e a outra pode dar aquela foto maior olha o sorraso no meio a gente vai vendo a gente vai descobrindo a gente olha o Mauro ele estava com uma verdade o deputado maior, o filho da Anitta, o Maurício. Esse senhor aqui não era aquele que dava xelique? O que era esse senhor aqui? Minha sogra. Minha sogra vinha aqui no Espanhola e a gente nem sabia, né? Vinha, fez escola de educação mediúnica, trabalhava. O centro era de dia, não tinha o centro na rua, o centro era de dia. Começou a vir de dia, quando a gente começou a vir pra cá com o pessoal, aí a gente começou a funcionar noito os tempos, mas o centro era só de dia. A filha da, acho que a sobrinha da Zanino, a mulher de Sobertrão e a minha sogra. Com todas essas duas não parecia, por exemplo. A Maria Zanino, o seu tio. A filha do senhor João aqui, a maior. Aqui é a parente da Zanino, né? A filha da Zanino, né? Aqui tá o senhor Raia, quando ele era presidente, eu acho que era muito presidente, era alguma coisa, eu ficava atento dele junto. O senhor Raia, ele contava que ele tinha vergonha de falar em público, ele tinha vergonha de pegar microfone, né? Então, ele disse que com o passar do tempo, aí o pessoal precisa correr atrás dele e dar uma paulada pra tirar o microfone dele. Perdeu o meu orgulho. Isso foi nessa parede, né? Quando eu entrei na escola de educação mediúnica, com o senhor Banderói era um professor, era mais evangélico, não tinha o livro dos espíritos e dos médicos. se escutavam assim, se tocavam pouco nesses assuntos, era mais evangélico, se enfiavam o evangélico na cabeça da gente. E eu não entendia nada daquilo que eles falavam. Há muitas moradas na casa do meu pai, eu falei, mas o que é isso? Moradas, onde é que tá essas casas? Não conseguia entender, era duro de entender. Então, com o passar dos anos que eu vinha entender tudo isso, né? Eu quero agradecer. Aqui já um grupo mais moderno, então, o senhor Rato, o senhor João Grilo. Senhor Ismael. Senhor Ismael e... Meu tio. O senhor tio é o Antônio? É o Antônio. É, óbvio. É, é um dos fundadores. O pessoal fica no começo do século e na casca. Eu sei se é o século. Eu sei se é o século. Isso aqui é o Néstor. O Néstor era um artista plástico, porque ficou há pouco tempo aqui no centro. Aí nós fizemos um concurso para escolher um logotipo da mocidade. Primeiro o logotipo da mocidade. Aí fizeram um concurso, várias pessoas mandaram um monte de desenho e tudo. Aí foi escolhido esse desenho aqui, que foi a criação do Néstor. E por exemplo, fizemos outros para escolher o logotipo do centro. Esse é o do centro, o logotipo do centro. Depois fizemos a grande, fizemos da mocidade, que nós vamos mostrar. Esse aqui é o emblema, o logotipo da mocidade da época. Deve ser até hoje. Seria esse menocidade, não seria hoje. Bem-vindo. Fiz bom para a mocidade. Hã? O logotipão baixo com vergonha também. Esse é o problema da mocidade, né? Aqui é uma cor mais azul forte e aqui um azul claro. Azul forte aqui é essa região e o azul claro aqui. É a mocidade levantando um corpo espiritualmente que está subindo. Aqui está uma foto da mocidade da irmã. Uma das maiores mocidades que estão de passar aqui no centro. Aqui está o filho do Sr. Ismael. Ismaelzinho. O Adenábola. O Alexandre. O Alexandre, o sobrinho do Ismael. O Alexandre, o sobrinho do Ismael. O que vai me falar? A Mariana. A Mariana. O Marcos, meu filho. Aqui a Luciana. A Luciana. A Luciana. A Luciana. Aqui está o Mauro, meu filho. Aqui está a minha filha, a Patrícia. A Luciana. Aqui o Flávio, a filha do Sr. Ismael. Aqui é o Flávio. O Paolão. O Paolão. O Paulão, olha aí. Ele está aí. Ele está ali. O 3 mal. Esse aqui, dentro do Ismael. Esse você fez aqui uma universidade ali naquela cidade. Não é, Paulo? Foram cinco Jincanas no estado de São Paulo. levantaram a taça das cinco gincanas, de conhecimento, e de gincanas mesmo. Essa mocidade foi espetacular, nunca havia uma reunião, nunca havia um pessoal. Olha o que que eles faziam, eles fecharam o centro norte, foi de sábado ou domingo. Domingo? Sim. Veio a polícia, veio tudo, correndo atrás da casa do mercado, prenderam todo mundo, pra explicar o que estava acontecendo, porque soltamos lá dentro um amigo nosso, que não era daqui do centro, vestido com uma roupa junto com a namorada. E eles tinham que descobrir, né, eles tinham que achar... Os grupos de jovens de toda São Paulo tinham que descobrir quem era, a pessoa estava infiltrada no centro norte, então eles tinham que abordar todo mundo no centro norte e descobrir quem estava com a senha, quem levasse a senha ganhava o... E a senhora estava com uma calça jeans e uma camiseta branca. Pô! Então o professor não aguentava mais aquela molecada correndo atrás, o senhor era o fulano, o senhor era o fulano, até eles descobrirem que ele estava numa lanchonete. Olha, tem uns dez grupos de jovens, tem mais 300 pessoas correndo dentro do centro norte. Muitas pessoas! O senhor falou um pouco... Não tem uma pergunta. Não tem uma pergunta? Não tem uma pergunta. A pergunta será que era uma pergunta? A pergunta era você e Allan Kardec está com todos esses países? Não tem uma pergunta. Se não fizesse essa pergunta, o cara poderia responder. A senha era a entregar a outra senha, exatamente. O que era quando foi isso? Acho que foi em 83 ou 84. Foi logo na abertura do 109. Foi. Foi um pouco depois. Mas o Voto usava com o Mario Corolla. Fiquei toda semana, não tivemos enganos, cara, que beleza. Ele demonstrou a ser, para terminar isso. A outra foi, você tinha que entrar no metrô, já tinha o metrô, o metrô lotado, e vocês ficam uma faixa aí naquelas portas lá em fundo, que daí me que engata com os vagãos, né? Abrir uma faixa assim... Leia Kardec. Leia Kardec dentro do metrô e tive que fotografar. Outra tarefa. É, essa era uma tarefa. Uma tarefa. Uma tarefa na... Eu comprei na Gazeta, na Vila Palmeiras, tive que fazer a tarefa na escadaria da Gazeta. Na escadaria da Gazeta, lá fazendo... O que é? É umas 300 pessoas indo para todos esses lugares fazendo essa balança, né? Bom, esse aqui é uma peça que eles fizeram a reconstrução. que eles ensaiaram e apresentaram. Então, o cartaz de Quero Voltar para Casa, da minha tia Flora Geni, a esposa do tio Luiz Azevedo. Já são falecidos. Eles me ajudaram bastante aqui no centro a fazer... Fazer movimento aqui para arrecadar dinheiro. Para ser um artista. E eles montaram essa peça aqui. A minha tia escreveu a peça e... E eles ensaiaram. E ela criou no grupo, né? Foi passada até em teatro lá na... Onde tinha um banco, Ficava a pessoa no banco com uma escada. E... Tudo pensando sobre o espiritismo. Tudo sobre a docência. Aí eram as brincadeiras que tu montava ali fazendo. Tinha até patrocínio. Tinha. Tinha. A gente viaja no centro. Tinha patrocínio lá. Tinha. Tinha uma... Ah, vende o Globe. Mas é muito legal. É. O Paulão lembra dessas coisas, né? Eu não lembro. Posso só dar uma brincadeira aqui rapidinho? Fala. Atenção. É um palio preto. É... Prata. Prata. Está parado em frente de uma garagem. É placa. D.O.D. É isso? D.O.D. Não... Não está completa a placa aqui. Pode. Aí aquela foto da nociidade lá, né? Colorida. Acho que são as mesmas pessoas. Aqui é a minha filha, a Dona Henriqueta Goli. Ela já estava com Alzheimer, já estava muito doente. Nós ainda conseguimos, com grande esforço, trazer ela até aqui do centro, num dos aniversários do centro, para ela conhecer a casa nova que ela nem conhecia. Ela nem vinha mais do centro, né? Estava recolhida em casa. Então nós trouxemos o centro e ainda deu para ela reconhecer, olhar tudo a obra que eles iniciaram lá dentro daquele guardacão lá. Ela ainda conseguiu antes de desencarnar, ver tudo isso daqui. Isso aqui já é a era moderna. O Chá Beneficente fez lá no Porto, no Parque Vitória. O Chá Beneficente que a gente não fazia lá. Aqui é a minha filha, sorteando lá o prêmio do Jumovic. Aqui está dentro, vendo a televisão. Esse senhor aqui é o professor Luiz, que fica aí na porta, que ganhou a televisão. A filha e a esposa. Ele que ganhou a televisão. E aqui é a última brincadeira que nós fizemos aí com as que da zona total, né? As crianças naquele banco contando as verdades dos pais lá em cima. E aquela briga, aquela brincadeira. Foi muito gostoso, muito legal. Um grupinho comigo lá. Esse já era agora atual. E esse aqui foi a última vez que nós fizemos aquelas brincadeiras ali na... Que a gente fez ali com a recepção do centro. E acabou. É isso aí. É isso aí. Lembrar a história é sempre... Desculpa que eu me emocionei no começo, né? Lembrar a história é sempre muito legal. A gente nem vê a hora passar. São 15 para as 10, mas valeu a pena. Não paramos por aqui. Continuaremos. Nós temos mais notícias que virão nas próximas duas palestras sobre a criação da Casa Espírita. Mas para ver como as coisas não são desconexas, nós temos aqui guardado uma mensagem. Ela não foi escrita no momento em que se estava ouvindo. Ela foi escrita algumas horas depois com que nós conseguimos memorizar dessa mensagem. Ela foi muito mais longa do que o que está aqui. Essa mensagem ficou por dois anos guardada. Quase dois anos. Ela nos chegou num sábado, na véspera da comemoração do aniversário de 48º ano da Casa Ismael. E foi um dia muito interessante. porque foi no nosso grupo de sábado, já que é para contar a história, vamos contar a história completa. Foi no nosso grupo de sábado e naquele dia estávamos sem colaboradores, não havia colaboradores no trabalho, a não ser a dirigente com o dom da psicofonia, com o gênero da psicofonia, para poder trazer a mensagem como é costumeira, no plano espiritual, a cada final de trabalho. Então, teve que ser com ela mesmo. Agora vou contar para vocês. Vamos ligar o microfone. Vamos ligar o microfone. Vamos ligar o microfone. Amém. Vamos ligar o microfone. ensina para o despertamento das consciências com harmonia, amor, verdade e justiça no grande laboratório da vida. O remundo natural, o retorno ao lar espiritual não tardou para muitos companheiros que passaram a dedicar-se às obras desta casa no plano maior. A família e os seus laços não foram cumpridos, ao contrário, fortalecidos. Cada irmão destinar é um baluarte da nova era, nesses tempos que são chegados, irmanados do sagrado ofício a que foram chamados, iluminados pela luz maior, fazendo luz em seus caminhos, iluminando o seu menor. Por isso o exemplo do farol, que anuncia o porto seguro e o caminho até ele. Estamos em festa. O farol brilha na noite escura e não tardará a iluminar a imensidão dos espaços, quando o amor em Cristo perpetuar-se em todos os corações. Seja a luz de nosso mestre nesta casa e com todos. Assim, o nosso carinhoso, boa noite. Bom, como é costumeiro o nosso sorteio de livro? A pessoa mais jovem da... A pessoa mais jovem da casa. Olha, esse lixo foi sintomático. O número é 13. Flávio Marques. Flávio Marques. No final, você pega o livro. Vai ter que fazer. E amanhã... Não vamos esquecer, amanhã nós temos um simpósio com uma equipe da UZI, União das Sociedades Espíritas, da Distrital de Cultura do Rio. Serão três expositores que falarão sobre aquela frase memorável de Kardec. Nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Tal é a lei. Serão expositores de fora de São Paulo, não é, Marcelo? Isso. Na região de Itu e Jundiaí. Início. 14 horas. Término 18. Amanhã. E sábado que vem, então? Sábado que vem, continuidade do mês espírita, descortinando as luzes do futuro. O trabalho que é realizado na casa, não só nesta casa, mas no aspecto geral, como o despertar das consciências. Convidamos todos para estarem presentes. É uma continuidade do que foi tratado aqui hoje. Minha memória virtual dá mais alguma lembrança? Não. Então, mais virtual do que isso possível. Então, vamos encerrar. Assim, nós gostaríamos de agradecer mais esta oportunidade. Agradecemos mais esta oportunidade de aprendizado. Agradecemos a presença desses nossos companheiros, do Sr. João, do Sr. Gomes, da Terezinha, que nos brindaram esta noite com informações muito importantes para nós. com o resgate de algumas experiências, com o resgate de algumas experiências, com as informações do passado, que se fazem presentes até hoje. Agradecemos a esses irmãos pelo bem e 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 pelo bem. Agradecemos a espiritualidade amiga que desde muito tempo, como nesta mensagem tivemos, nos auxilia na edificação deste lar. lar que abriga todos nós, que abrigou no passado, que abrigará sempre no futuro. Agradecemos a Cristo, Jesus, Mestre amado, pela oportunidade de trabalho, pelo serviço que nos pede e pelas mãos operosas que disponibilizou em nosso coração. Adeus, Pai Criador, pela vida, pela oportunidade da existência, pelo amor incondicional que cede a todos nós. E é este amor que iluminando os nossos corações Nós retribuímos a todo o nosso planeta Fazendo com que essas energias transitem por este orbe Trazendo paz e harmonia a todos os corações que aqui habitam Nos dois planos da vida Para que tenhamos em breve Uma terra nova Com novos ideais Balizados no amor e na compreensão entre todos Na solidariedade e na fraternidade Este o nosso desejo mais profundo Que somado aos desejos dos nossos irmãos espirituais Realizam em pouco tempo esse trabalho valoroso Que Deus esteja com todos nós Cristo nos iluminou de sempre Graças a Deus Desculpa uma coisa, eu esqueci o negócio Eu ainda continuo na janela lá no fundo de branco lá do outro lado